Os gastos previstos no orçamento deste ano terão nova redução. O ajuste é de 10 bilhões de reais. Despesas com saúde, educação e programas sociais foram preservadas. O governo vai reduzir gastos para economizar mais 10 bilhões de reais. Serão 5 bilhões e 600 milhões de reais a menos em despesas com pessoal e fabricação de cédulas e moedas, por exemplo. E outros 4 bilhões e 400 milhões de economia em viagens, material de consumo, imóveis, veículos, energia elétrica e serviços terceirizados. O governo também vai suspender temporariamente a contratação de aprovados em concursos públicos. Mas nas áreas essenciais as contratações estão mantidas. Estamos preservando aqui a entrada de professores e técnicos para a ampliação da rede superior de ensino e da rede de escolas técnicas. Então, isso está integralmente mantido. Assim como as contratações relacionadas à estruturação dos organismos de combate ao risco, tanto de seca quanto de inundações. E também contratações ainda de reforço nos ministérios de infraestrutura. Foram mantidos os recursos para a saúde, educação, obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e programas sociais como o Brasil Sem Miséria e o Minha Casa Minha Vida. Também está mantido o repasse de um bilhão e meio de reais que o governo federal vai fazer a municípios. Isso também é um princípio de eficiência. Você conseguir fazer mais com menos recurso disponível. E é esse o princípio que nós estamos fazendo. É racionalização do recurso. O que você corta que não vai afetar o atendimento da população em alguma área. As medidas anunciadas nesta segunda-feira vão ajudar a cumprir o Pacto pela Responsabilidade Fiscal, um dos cinco propostos pela presidenta Dilma Rousseff a prefeitos e governadores no mês passado. A ideia é criar uma reserva para garantir o pagamento da parte dos juros da dívida pública, que é responsabilidade de estados e municípios. A parcela de 63 bilhões de reais para o pagamento desses juros, que fica a cargo do governo federal, já está garantida, porque em maio foi feita outra redução de despesas de 28 bilhões de reais.